A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL No Baba de Confraternização Em mais um ano Ô João Tá faltando o seu, viu João? Seu gol aí pra ficar lá subido Eu vou sem lenço, sem documento Tem uma camisa preparada pra João aí nesse Baba O Baba de Confraternização dos Amigos de César Pênalti marcado Para o time verde Dos Amigos de César Reclamação total do time Cor de Abóbora E César O próprio artilheiro Vai partir pra Cobranza O Baba de Confraternização dos Amigos de César Um verdadeiro espetáculo Galera já preparado aí Porque daqui a pouquinho tem carne assando Cerveja gelada E claro Além da resenha completa De quem jogou Que não jogou nada hoje No Baba dos Amigos de César Parte César para Cobrança Que bateu o que? É Zezinho? Por que não? Messias Você até que merecia essa cobrança aí, viu Messias? Você até que merecia essa cobrança aí Carte César para Cobrança Olha o gol, olha o gol Nasceu E gol De César O grande artilheiro do Baba dos Amigos de César O próprio ator Que é o principal Ico adjuvante Dessa festa E pra ficar em par Doze de apio E dois de césar Não é isso? Doze de apio E dois de césar Não é secretário? Isso foi combinado aí secretário? Cada um faz doze Pra ninguém ficar Metade É de lá Bom dia a todos Eu gostaria de aproveitar esse momento Que é um momento de confraternização Olha que eu tenho muitos amigos Se tivesse Se tivesse Que todo mundo está aqui Esse estádio estaria lotado Dentro de campo Como fora de campo João Eu gostaria de chamar aqui O vice-prefeito João Oliveira O secretário Apio Vinagre aqui Porque Nesse momento É um momento de grande alegria Pra mim Apio, você não ganhou não Eu paguei o menino Pra você fazer três gols Você só fez dois Ele não vai ganhar o dinheiro Ô Gabriel Você não vai ganhar o dinheiro não Paguei pra você deixar Apio fazer três gols Você só deixou ele fazer dois O dinheiro O dinheiro tá fora João João Oliveira não quis Jogar Eu tinha pago pra João fazer três gols também Ele aí não quis jogar Ele disse que tá machucado Tá com o joelho machucado Eu operei o joelho pra jogar João disse que tá com o joelho machucado Veio de calça Pra gente não Coloca ele pra jogar Certo? Mas olha É Eu queria aproveitar Nesse momento E agradecer A cada um de vocês Pedir a vocês Desculpas Por não ter sido melhor Mas A cada um sai melhor Eu sou daquele bloco Cada um sai melhor Eu quero dizer que Estamos avizinhando 2012 E que Deus possa Iluminar O coração De cada um de vocês Trazer muita felicidade Pra vocês E todas as famílias De vocês E que nesse ano de 2012 Possa acontecer com vocês Tudo de bom Que não aconteceu em 2011 Porque pode ter certeza Que todo ano A gente pede a Deus Agradece a Deus Pelo que já passou E busca melhorias Pra o ano seguinte Eu quero aproveitar De público E agradecer A prefeita Moema Gramacho Que nos proporcionou Um grande Uma grande motivação Pra a gente Estar se confritalizando Nesse momento Agradecer Ao vice-prefeito João Oliveira Agradecer Ao meu secretário Apio Vinagre Um grande amigo Irmão Agradecer A cada um de vocês Dizendo a vocês o seguinte Essa brincadeira Aí eu tava dizendo A João no instante Que tem aqui Pessoal do Dominó Tem gente do vôleibol Aqui é uma confraternização Do esporte A nossa cidade É um celeiro João De craques De revelações Nós temos jogadores De futebol Fora do país De dentro da nossa cidade Essa brincadeira É uma brincadeira sadia Entre as famílias E aqui Eu peço Encarecidamente Ao nosso governo Que com certeza Está dando continuidade Dará continuidade Que nós possamos Fazer grandes investimentos Mais do que o que já tem feito Eu sei que tem feito muito Mas a busca Ela é incessante E esse momento De confraternização Eu não poderia deixar De agradecer A DBI Que está nos proporcionando Aqui Ronaldo Dinho Vários outros Orlando Lomanto Jorge Welton Bel Todos que fazem parte Da DBI Que nos proporcionou Um grande campeonato Esse ano Que está fazendo Uma copinha De garotinho De jovem De criança Que tem uma escolinha aqui João Que é importante Essa juventude Que está aqui Essa criançada Fazem parte De uma grande escolinha Que nós temos Na nossa cidade Que já Já foi mostrado Para a Bahia toda Nós disputamos Uma final Pela Rede Record De televisão Para toda a Bahia O nome de Lauro de Freitas Já está na Bahia toda E a gente tem que Fazer muito mais Eu tenho certeza Que com a colaboração Da prefeita Mônica Gramacho Da sua colaboração De todos os secretários Secretários de esportes Também Aquilo momento Não está aqui Mas a gente Tem que contar com todos E gente Eu gostaria De passar a palavra Para o nosso grande amigo Apio, por favor Apio, vinagre Depois a gente Vai passar a palavra Para o nosso vice-prefeito João Oliveira Deu uma palavrinha aqui De Boas festas De um feliz ano novo Apio Bom dia, galera Bom dia A toda Toda a turma Do Baba Amigo de César Boa parte aqui Da rapaziada Da minha querida Tinga Só Só com fraternização De amigo mesmo Para me fazer Depois de passar o ano todo Acordando cedo E dormindo de madrugada Para estar aqui de manhã Correndo embaixo desse sol quente Mas Foi bom para ver Que é igual É igual montar bicicleta Quem aprende Não esquece Apesar de Cezão Está dizendo que Marcou o goleiro Para deixar a gente fazer Não é não Se eu não estivesse lá Ia adiantar Porra nenhuma Ele ter pago o menino Então Diz que Só faz gol E só perde gol Quem está bem posicionado Dentro da área Então queria agradecer A oportunidade Espero que Normalmente no final do ano Cada pessoa Olha para trás E verifica Aquilo que planejou No início do ano Aquilo que conseguiu Concretizar Aquilo que Eventualmente Não conseguiu fazer E replanejar Para o ano seguinte Eu queria desejar Que nesse balanço Que cada um de nós Vai fazer Daqui até a meia noite De hoje O saldo seja positivo E que as coisas Que tenham sido realizadas Dentro do que vocês planejaram Tenham sido bem maiores Do que aquelas Que eventualmente Não conseguiram E que em 2012 A gente possa estar juntos De novo Construindo novos caminhos Construindo Cada vez mais Uma cidade melhor Para todo mundo E não apenas Para alguns E tem sido esse Ao longo desses sete anos O ensinamento Que a prefeita Moema Tem dado a gente Não só Com a sua orientação Mas principalmente Com o seu exemplo Com o seu exemplo De se dedicar A cada momento A cada segundo Sem se cansar E muitas vezes De uma forma Que a gente não consegue entender Onde é que ela arranja Tanta força Então César A gente que se conhece Há algum tempo Nesses meus 15 anos de Tinga Acho que Pelo menos Uns 12 anos A gente tem De proximidade De conhecimento E quis o destino Que no último ano E com fé em Deus Nos próximos anos A gente tivesse Não só Na relação de amizade Mas também No caminhar político No mesmo time No mesmo grupo E eu queria De público aqui dizer Da minha felicidade Do meu orgulho De ter sido Uma das pessoas Não sozinha Mas no conjunto Responsável Pela sua vinda Para o governo E para o conjunto De apoio à prefeita Mas fundamentalmente Pela sua vontade Pelo seu comprometimento Pelo seu compromisso E isso as pessoas Que visualizam Sabem reconhecer E com certeza Os frutos disso Você vai saber colher Na hora certa Meu irmão João Não só parceiro Parceiro de governo Parceiro de caminhada De algum tempo também Mas desde setembro último Também companheiro de partido O que faz com que a amizade Fique ainda mais forte Um dos companheiros Que está na caminhada Para a prefeitura Para a sucessão Da prefeita E isso já está Conhecido pelos meus companheiros Do coletivo Reencantar Que é o coletivo Que eu faço parte Dentro do PT E está sendo Trabalhado também Com o partido Mas eu quero Já socializar Com os meus amigos Da Itinga Que a partir Desse momento Eu estou fazendo Um chamamento Aos meus parceiros De PT Pela unidade E estou Apoiando a candidatura De João Estou junto Nessa caminhada Para fazer de João Sucessor da prefeita Moema E a gente vai estar Junto nessa caminhada Um grande abraço Um feliz ano novo Para todos nós Beleza É isso aí Gente Eu agora Eu quero passar a palavra Para Um grande Um grande político Da nossa cidade Por que um grande político? Não pelo tamanho não Porque Ele é pequeno No tamanho Mas É um grande político A gente ouve Muito falar Em João Oliveira Que o João Oliveira Tem história Na cidade História História Verídica João Oliveira Não chegou ontem João Oliveira Não está aqui De passagem As vezes o pessoal Mas João Chega assim E tal João não é aquele Enganador De bater no ombro Dar tapinha Nas costas Tomar copo De cerveja Para dizer que é bom Não João verdadeiramente É um grande homem Porque Veio para a Itinga Há mais de 30 anos Continua na Itinga Seu comércio é na Itinga Quatro vezes vereador Da cidade Vice-prefeito Por duas vezes Mas pode ter certeza As vezes Esse tipo de pessoa A gente não chega perto Porque tem medo Mas pode ir Porque é um grande homem Um grande parceiro Um grande amigo Amigo desde a época De meu pai Não estou chamando ele De velho não Porque meu pai É o mais velho Do que ele Mas começaram Uma política junto Mas é uma pessoa Que eu tenho uma grande estima Porque aprendi muito Quando comecei a veredar pela política Um dos meus espelhos Independente de meu pai Era João Oliveira Porque tem uma coisa Gente No político É ter palavras Ter palavras E cumprir a sua palavra E João Oliveira Fez isso ao longo da sua vida João É por isso que eu estou aqui Lhe convidando Pedindo e agradecendo A sua presença Neste grande momento De alegria Da minha família Quando eu digo A minha família São os meus amigos Que tem muito mais Tem gente que está trabalhando Tem pessoas que não puderam vir Essas pessoas que estão aqui Fazem parte Do dia a dia Do esporte da cidade Está ali Dinho Cotó Assando carne Para a gente Que é um grande amigo André Serqueira Que é o cantor Que vai fazer Na estante uma canja Meu amigo Semente Que eu não tenho como Agradecer Semente Para estar aqui Deixando a gente falar aqui Para vocês Trazendo esse som E trabalhou 24 horas Perdeu noite Botando som em palco E está aqui De manhã cedo Nós chegamos aqui Seis horas da manhã João Eu sempre agradeço A Deus Por tudo na minha vida E Deus tem Me proporcionado Milhares de coisas boas E mais uma vez Ele tem me proporcionado E me proporcionou Estar fazendo parte Desse grupo Todos sabem Que eu fiz parte 25 anos de um grupo Eu não gosto De falar mal de ninguém Eu gosto de falar bem Do meu presente Estou feliz Estou feliz e muito feliz João Apio Pode levar com certeza O meu recado Para a prefeita Maima Gramacho Você João Que eu estou muito feliz Essa brincadeira No último dia do ano É de felicidade E eu tenho certeza Que essa juventude Os idosos As crianças Vão torcer por nós João Porque o que está Fazendo bem E fazendo certo A gente não muda A gente pode até Tentar querer melhorar Alguma coisa Ou contribuir com mais Mas quando está A coisa dando certo A gente não muda E continua E pode ter certeza Que a escolha Sendo o nome De João Oliveira Nós vamos ser Muito bem proporcionado E principalmente Nós itinguenses Eu quero deixar Na mentalidade aí Nós itinguenses Nós que somos Daqui da Itinga Que eu agradeço Os outros Que veio de Portão Que veio do centro Aqui Mas que somos Discriminados Em todos os lugares E vocês sabem O que eu estou dizendo Vocês sabem Eu tinha me arrepi Quando eu falo Nós somos discriminados Ei mano Não é pó ali Meu amigo Meu irmão Nós estudávamos lá Em Ussurunga E quando íamos Para a escola E passávamos Às vezes No comércio E dizia Nós somos da Itinga Na Itinga Só tem ladrão Mas aqui Eu digo A todo mundo Eu tenho orgulho De ser itinguense Por isso que moro ali Muita gente Ah porque Senda fez uma casa grande Para mostrar a todo mundo Que eu não quero sair daqui Meus filhos estão aqui E aqui é para colocar Minha família aqui E mostrar para vocês Por isso que eu estou falando isso João é Itinga João é gente da Itinga João é morador da Itinga Vive na Itinga Gasta seu dinheiro na Itinga Ganha daqui Gasta aqui Tem muita gente Que nem aqui mora Nem imóvel Tem comprado aqui Mas eu quero passar a palavra Para João Oliveira João Dê uma palavrinha De um feliz ano novo Para esse povo Muito obrigado César Na realidade Eu quero parabenizar A todos vocês Que estão proporcionando Esse momento Para a gente Dizer de que O quanto é bom A gente viver em comunhão A gente viver em família A gente viver em comunidade E viver em paz E aí Parabenizando vocês Eu quero agradecer a César Agradecer a César Por conta dessa capacidade Que ele tem de agregar De fazer com que as pessoas Estejam entre si reunidas Vivendo esse ambiente Vivendo esse ambiente de família É isso que a gente está precisando Cada dia mais Cada vez mais Exaltar A vivência das famílias A nossa união Porque efetivamente Nós somos Uma família numerosa A família numerosa da Itinga A família numerosa De Lauro de Freitas E a gente precisa Viver dessa forma Quero também trazer o abraço Da prefeita Moema Gramacho Que trata dessa cidade Que cuida dessa cidade Com tanto carinho E com tanta responsabilidade Preocupada Acima de tudo Com o ser humano Desde o pequenininho Quando ela instalou O período de creche No nosso município Até os nossos idosos Quero agradecer aqui A grandeza Do nosso secretário Apio Pelo desprendimento Que ele tem Pela compreensão E pela disponibilidade Que ele tem se colocado Sempre Em prol do governo E em prol do governo Em prol da população Apio é essa grandeza Tá sempre trabalhando Tá sempre disponível Tem uma história E é um companheiro Que muito nos orgulha E muito nos engrandece A gente quer agradecer Apio Por tudo que você tem feito E pelo carinho Pela solidariedade Pelo respeito Com que a gente tem se tratado E a gente tem certeza De que a caminhada Que é longa Vai fortalecer Cada vez mais Essa nossa relação Dizer a vocês De que momentos como esse Que a gente tá vivendo aqui De confraternização De final de ano Que a gente busque Cultivar isso No nosso dia a dia Isso é que é interessante Isso é importante Nós que vivemos aqui Na Itinga Que vivemos nesse município Estamos à disposição De todos Estamos à disposição De todas Estamos à disposição Do governo E da nossa prefeita Pra que a gente possa Na condição De ter recebido O encargo Pra representar Se for o caso O projeto Que a gente Está fazendo parte A gente o faça Com a maior responsabilidade E o maior compromisso Pra que a gente Possa estar melhorando Pra que a gente Possa estar Tocando o projeto De uma forma coletiva De uma forma conjunta Com todos os partidos políticos Que nos apoiam Que nos ajudam A construir E a tocar esse projeto E com a população Da nossa cidade Saudar aqui O nosso Contemporâneo Maninho Dizer da nossa satisfação De ter ele Também como amigo De ver a família dele Os filhos E a esposa De uma forma Extremamente integrada E dizer De que o ano Que se apresenta É um ano atípico Todos os dias Todos os momentos São dias e momentos Pra gente agradecer a Deus Mas esse Esse momento De reflexão Nos remete Ao agradecimento A todos Que contribuíram A todos Que contribuíram Aos parceiros A população Agradecemos por tudo E a prefeita Tem consciência Que é com os nossos servidores Que é com a nossa população Que tem feito Com que A gente possa Cada dia mais Estar avançando E possibilitando E possibilitando melhores condições De vida Para o nosso povo Dificuldades Desafios A gente tem encontrado Todos os dias E não deixaremos De encontrar Mas com a convicção E com a certeza De que os que já foram vencidos Foram vencidos Acima de tudo Com lealdade Acima de tudo Com responsabilidade A gente vai continuar Enfrentando Esse desafio E vencendo Esse desafio Isso será possível Com a união Dessa família Numerosa Do povo de Lauro de Freitas Do povo da Itinga E nós que temos Uma história de vida Aqui Aonde criamos As nossas filhas Onde moramos hoje Desde o primeiro dia Que casamos E viemos dormir Aqui na Itinga Nos faz Cada vez mais Comprometido Cada vez mais Entranhado Sob o ponto de vista Da união Com a nossa população No sentido De que a gente Possa estar De uma forma conjunta Construindo Novos momentos Novos desafios Vencendo Esses novos momentos E esses novos desafios Para que a gente Possa ter uma vida melhor E nada melhor Na vida Do que a gente Ter saúde Do que a gente Ter paz E com a saúde E com a paz A gente está Conquistando Tudo aquilo Que a gente busca No sentido De nos proporcionar Uma vida saudável Portanto A vocês todos Eu quero desejar Um feliz ano novo Dizer de que Sejam felizes Que tenham muita saúde Muita paz Renovar os agradecimentos A César E todos que acompanham César E dizer de que Nós Definitivamente Continuamos juntos Continuamos firmes E fortes No enfrentamento E na busca De construção De momentos melhores Para todos nós Feliz 2012 Um abraço Obrigado João Por tudo Aqui está meu pai Representando toda Minha família Gente Que Deus Que Deus Que Deus Ilumine O dia De cada um De vocês No ano que Ser a vizinha E que ele possa Proporcionar A todos nós Dias melhores Coisas melhores Muita saúde Muita paz Dinheiro no bolso Para dar E vender Até o ano que vem Muita paz Muita paz